Fala galera, belezinha? Depois de falar um pouco mais sobre o drama da seleção uruguai, né? Na primeira quarta-feira do mês de julho, que se você quiser saber um pouco mais, é só clicar aqui em cima Eu tô de volta com a série do Futebol em Crise Falando no capítulo de hoje, novamente, de um clube brasileiro Mas antes de qualquer coisa, você já sabe Deixa o seu like maroto aqui embaixo, maraca seu amigo e sua amiga que curte o tema E se inscreve no canal pra gente chegar logo, quanto antes, a meta de 15 mil inscritos Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem uma novidade quase todo dia Mas né, rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto Sendo que por último, mas não menos importante, a nossa grande pareceria com a Fute Fanatics Pra você, né, que curte artigo esportivo no geral, camiseta de time, seleção e tal É só ficar ligado no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui embaixo E também na descrição do vídeo Bom, como é de prática aqui no canal, né, sempre na primeira quarta-feira de cada mês Eu conto a história de algum clube tradicional no futebol nacional e também mundial Mas que não vive um bom momento na atualidade E hoje é dia de falar sobre o gigante esporte clube Vitória O Leão Baiano, multicampeão estadual, que já chegou até a bater na trave do campeonato brasileiro Lá em 94, quando bateu de frente com o Forte Palmeiras da Parmalat E também na Copa do Brasil, mas que atualmente convive com alguns rebaixamentos E esse ano corre o sério risco de voltar à Série C do campeonato nacional Ficou curioso? Então depois da vinheta eu continuo Fundado em 13 de maio de 1899 Vitória é atualmente o terceiro clube mais antigo do país que ainda está em atividade E tudo isso começou após críticas ao preconceito sofrido no críquete Esporte que à época era muito popular entre os baianos Mas que era bastante restrito aos pobres Nisso 19 jovens decidiram se unir para poder praticar o esporte sem nenhuma discriminação E criaram o então chamado Clube de Cricket Vitória Que logo em 1902, com a adesão de novos esportes como natação, atletismo, remo e o próprio futebol Já mudou o nome para Esporte Clube Vitória Recebendo logo a alcunha de Leão da Barra que ostenta até hoje Sendo que um desses novos esportes aí, o futebol especificamente O Vitória acabou se tornando um dos fundadores da primeira Liga de Futebol Baiana Chamada Liga Baiana de Desportos Terrestres Que organizaria o primeiro campeonato da história do estado Lá em 1905, quando o Clube Internacional de Cricket foi o campeão E o Vitória terminou na terceira posição Depois o rubro negro ainda seria vice nas duas edições seguintes Até faturar sua primeira taça estadual na edição de 1908 Levando no ano seguinte o bicampeonato Sendo esses dois os únicos títulos do Vitória na era amadora do futebol baiano Passando então pela sua primeira grande crise na história Ficando nada menos que 42 temporadas sem conquistar nenhum título sequer no campeonato estadual De 1910 até 1952 Mas calma que isso daí tem explicação Primeiro foi que lá em 1911 a Liga foi abolida por algumas divergências internas E outra teve que tomar as rédeas da competição Com isso a partir de 1913 essa nova Liga Passou a admitir jogadores e clubes de classes inferiores Sendo principalmente negros e os clubes também da periferia e tal O que obviamente não agradou os times da velha guarda, os mais antigos do estado Dentre eles o Vitória que ficou até 1919 sem disputar nenhuma competição O que acabou fazendo com que outras equipes acabassem surgindo no futebol do estado Ganhando destaque e se consolidando o que dificultou ainda mais a volta do Leão aos títulos Lembrando que o rubro negro retornou às competições em 1920 Mas sem a mesma força dos rivais Depois o clube voltaria a ficar de fora das edições de 1930, 31 e 37 Agora por conta da sua não profissionalização Entre as décadas de 30 e 40 os jogadores eram em sua maioria universitários Ou seja, eles deixavam o time assim que se formavam Ou trocavam de clubes quando eles eram contratados por times profissionais e recebiam altos salários Para acalmar um pouco as coisas o Vitória pelo menos conseguiu nesse meio tempo aí Nada menos que 6 conquistas do torneio início Competição que tinha seu devido valor e fez com que a sua torcida aumentasse nesse período Mas até aí, até o início dos anos 50 O futebol era meio que deixado um pouco de lado pelo Vitória Que tinha como prioridade os esportes olímpicos Até que em 53 já tendo seu departamento de futebol profissionalizado O rubro negro enfim voltou às glórias e conquistou seu terceiro estadual Agora sobre o Botafogo com destaque para a Quarentinha Que foi o grande artilheiro da competição Só que foi justamente nesse período que o seu maior rival, o Bahia Passou meio que a dominar o futebol do estado Fazendo com que o rubro negro conquistasse apenas 8 taças até o início de 1990 Sendo que durante esse período o tricolor conquistou nada menos que um heptacampeonato consecutivo De 73 até 79 Sendo essa a maior sequência da história do futebol baiano Mas pelo menos tivemos o destaque do título de 72 por parte do Vitória O único na década que foi bastante especial para o torcedor Já que foi decidido em mais um Bavi Com o Vitória precisando vencer os dois jogos para faturar a taça Sendo justamente isso que aconteceu Triunfando por 2x1 e 3x1 e sendo campeão de forma invicta Além disso, para melhorar ainda em 72 O clube venceu o Santos de Pelé na sua estreia do campeonato brasileiro E no ano seguinte voltou a bater o Bahia na Fonte Nova por 1x0 No primeiro duelo desse clássico na história dos campeonatos nacionais Depois disso, em 1981 surgiu o então grito de Neko Muito famoso na torcida do Vitória Que surgiu na verdade por um erro dos próprios torcedores Que no ano de 81, quando o Vitória perdia para o Grêmio por 1x0 pelo campeonato brasileiro Meio que tentaram ali incentivar os jogadores gritando Leão Mas como o estádio estava bem cheio e tal Algumas partes não entenderam direito o que estava sendo gritado E passaram então a gritar Neko Grito que caiu no gosto popular da torcida do Vitória E é até hoje um dos mais ouvidos no estádio Depois disso tudo, enfim, chegamos a década de ouro do Vitória Sim, a década de 1990 E já começou com tudo Com o clube tendo uma nova diretoria E já foi pensando grande Primeiro adquirindo a independência financeira Lembrando que até então o Vitória vivia de doações e favores de seus torcedores ilustres Sendo que com isso o clube passou então a investir na categoria de base Com um profissional colhendo os frutos Conquistando 6 vezes o campeonato baiano Contra apenas 4 taças do rival Bahia Consolidando então uma pequena hegemonia no estado E diminuindo a diferença de títulos e também no confronto direto para o maior rival Foi quando veio o ano de 1993 Temporada do grande retorno rubro-negro à elite do nosso futebol Que com um elenco bem modesto Unindo jogadores da base aos profissionais Contando com nomes como Dida, Paulo Isidoro, Alex Alves, Rodrigo e Juliano Conseguiu fazer história primeiro liderando o grupo C ao lado do Remo Depois passando pelo Paraná e chegando à segunda fase Onde bateu ninguém menos que Flamengo, Santos e Corinthians Até chegar à grande final contra o Palmeiras da Parmalat Prendendo os dois jogos é verdade por 1x0 e 2x0 Mas ficando marcado principalmente por ter colocado nada menos que 80 mil torcedores na Fonte Nova É do Palmeiras, é do Baiano Edilson Na marca de 32 minutos faz a festa da torcida Alve Verde na Fonte Nova E tem um torcedor do Vitória no campo Mano, só pra vocês terem uma noção da diferença das duas equipes A folha salarial inteira do Vitória era equivalente ao salário do Edmundo Depois disso, o Vitória voltou a fazer uma campanha empolgante a nível nacional lá em 97 Quando terminou o Brasileiro em 9º lugar, né? Ficando um pontinho só da zona de classificação pro mata-mata Sendo que pra torcida, esse ano também ficou marcado pela conquista do tricampeonato baiano Além do primeiro título da Copa do Nordeste Aí na sequência, em 99, no ano do centenário O clube voltou a conquistar o estado e fazer história no Brasileiro Agora terminando na terceira colocação, caindo pro Galo na semifinal Depois de ter feito história ao vencer o Vasco por 5x4 No melhor jogo da então era barradão Sendo que essa conquista do Alco, acabei de citar, deu o que falar Já que ela foi a mais polêmica da história, mano, do campeonato baiano Onde o Vitória tinha o direito de escolher o campo em que disputaria a partida de volta da decisão do campeonato Mas o Bahia, numa ação judicial, conseguiu fazer com que as duas partidas fossem disputadas na Fonte Nova Com isso, no dia da segunda partida, cada time foi pra um estádio diferente Comemorou o W.O. do adversário e se auto-proclamou campeão estadual Resultado? A federação acabou dando o título pras duas equipes Bom, mas pra compensar, a verdadeira decisão mesmo aconteceu na Copa do Nordeste daquele ano Onde depois de passar por Botafogo da Paraíba e Esporte O Rubro Negro encarou ninguém menos que o Bahia na finalice Vencendo a ida por 2x0 e perdendo a volta só por um, faturando o Canet Antes de novo, agora ele dribla o goleiro e marca 2x0 O Vitória pode perder um segundo jogo por um gol de diferença que leva o título Bom, os anos 2000 começaram pro Vitória do mesmo jeito que a década de 90 terminou Com títulos Onde o clube levantou nada menos que nove taças ao longo da década Ficando sem o título somente nos anos de 2001 e 2006 Goleando também de forma humilhante o Palmeiras nesse meio tempo Lá em 2003, em pleno Palestra Itália pela Copa do Brasil Mas fazendo história mesmo na temporada seguinte, 2004 Que foi um dos anos mais irregulares da história do clube Que além da conquista baiana, contou com nomes como Vampeta e Edilson Recém-campeões mundiais com a seleção Pra chegar às semifinais da Copa do Brasil Caindo pro Flamengo, né, perdendo os dois jogos por 1x0 e 2x0 Jean, na velocidade, Jean, parou, arrumou pro Ibson Na direita, né, ganhou os pedidos, Ibson bateu cruzado Goooooooool E até também a liderar o campeonato brasileiro Mas o que acabou não durando muito tempo, né E aí depois por problemas financeiros e sociais O clube meio que entrou em queda livre e acabou sendo rebaixado Mas aí beleza, o Vitória até começou bem a temporada de 2005, né Conquistando mais um título estadual E até com grandes chances de retornar a elite do nosso futebol Mas acabou caindo novamente o rendimento de forma brusca E foi rebaixado pela primeira vez a Série C O que causou um grande estrago no clube, né Que, mano, praticamente trocou toda a diretoria e também todo o elenco E aí, né, como nem toda desgraça é pouca, mano Pra piorar em 2006 Ainda acabou perdendo o título estadual pro modesto Colo Colo Que quebrou um tabu de 40 anos Sem que um clube do interior conquistasse o baiano Mas pelo menos, né, pra alentar um pouquinho o coração do torcedor O clube conseguiu terminar com o vice-campeonato da Série C Subiu de divisão E logo na temporada seguinte, surpreendendo muita gente Conquistou a vaga elite Onde manteve consistência na Série A, né Brigando na parte alta da tabela Terminando depois ali quase sempre no meio, né, em décimo, décimo terceiro Mas sem passar sufoco E aí foi meio que ajeitando a casinha Até que em 2010 chegou a hora de fazer história de novo E mais uma vez a nível nacional Só que agora na Copa do Brasil Onde o clube passou por equipes como Náutico, Goiás, Vasco e Atlético Goianiense Até encarar o Santos de Neymar na grande final Perdendo por 2x0 na Vila E até vencendo em casa por 2x1 Mas ficando com o vice Do Coruja, boa bola para o Júnior Saiu o goleiro, o Júnior tocou bonito Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo do Vitória E quando tudo parecia engrenar Foi aí que o clube passou a conviver com vários altos e baixos Antes disso, no entanto, fez uma baita de uma ação, mano Para a doação de sangue Chamada Meu Sangue é Rubro Negro Onde aparecia com a camisa alvinegra E conforme fosse recebendo as doações De acordo com a evolução nos estoques de sangue da Emoba Que é a fundação de hematologia e hemoterapia da Bahia As cores originais iam voltando Mano, foi tão sensacional que o clube até ganhou prêmios internacionais com essa ação Mas fora isso, os últimos motivos mesmo Para o torcedor poder comemorar, mano Ficar de boa uma temporada inteira Aconteceram em 2013 Que começou logo com o Vitória fazendo estrago Primeira em plena reinauguração da Arena Fontenova do Bahia Humilhando o maior rival por nada menos que 5x1 Com gols de Vander, Escudeiro, Renato Cajá, Michel e Max Biancourt Derrubando o então treinador tricolor Escudeiro recebendo pelo lado esquerdo com liberdade Perna esquerda fez o cruzamento para o meio Não alcançou o Diné, bola chega no Marquinhos Novamente o cruzamento por baixo Olha a chance Gol Do Vitória novamente Escudeiro Sendo que depois chegando a grande final do estadual contra o mesmo Bahia Voltou a humilhar Agora fazendo nada menos que 7x3 Sim, 7 Na ida da grande decisão Praticamente garantindo a taça do Bahia Ataque do Vitória Olha a saída errada do Bahia O Vitória se aproveita Escudeiro para o Diné Perna esquerda bateu Tá Na rede Renato Cajá Partiu Perna esquerda com perigo Olha o desvio Tá Na rede Do título ou então Para que o Bahia faça uma verdadeira reviravolta Nessa situação, né Olha o Diné Cabeçada Tá Na rede Gabriel Paulista Que liga lá na frente com o Diné Posição legal do Diné Mano a mano com o Demerson Diné Puxa para dentro Bate forte Tá Na rede Ele estava sofrendo ali com a chuva Numa boa Olha o Vitória Max Bercut bateu Tá Na rede E a Tá Na rede Gol Gol Dele Dele O dono do jogo De Diné É o sétimo gol do Vitória 45 minutos O Diné Comemora O jogo já acabou Marcelo de Lima Henrique Nem deixou acréscimo É uma festa absoluta Olha o cruzamento Da esquerda Marquinhos Pro Diné Condição legal Ele cabeceia Marcelo Lomba Ainda toca na bola Ela vai morrer No fundo do gol Sétimo gol do Vitória Depois disso No entanto Como eu falei O clube acabou alternando Muitos altos e baixos Quedas e ascensões Além também de alguns vexames Na Copa do Brasil E na do Nordeste E acabou retornando A segunda Em 2014 Quando chegou a brigar Com o Palmeiras Até a reta final Mas foi derrotado Pelo Santos Em casa Permanecendo na Série B Até hoje Sendo que agora O clube corre sério risco De voltar A terceira divisão Tipo atualmente O Vitória não é o lanterna Da Série B Ele tá empatado com a América Mas ganha lá Nos critérios de desempate Que ele tem uma vitória a mais Só que o fato é que a torcida Já não aguenta mais Tipo o Vitória Até foi campeão estadual Duas vezes em cima do Bahia Em 2016 e 2017 Mas logo depois O rival conseguiu dar o troco E aí agora Enquanto o Tricolor Mano se organiza Ano após ano Conseguindo uma independência financeira Contratando gente de fora E tal Se mantendo na elite do futebol O Leão só afunda Tipo não tem nenhuma Perspectiva de melhora Pra torcida Então né Já passou da hora Da diretoria acordar E recolocar o Vitória Em seu devido lugar Bom galera Pra hoje é isso Espero que vocês tenham gostado O vídeo é um pouquinho mais longo Porque a história do Vitória é grande Então tem que contar tudinho Aqui bonitinho Mas eu ainda dei uma resumida Pro vídeo também não ficar muito longo E aí se eu acabei falando Alguma besteira ao longo Desse vídeo e tal Deixa aqui nos comentários também Que aí depois eu posso fazer Um novo arrumando e tal Ou né Qualquer coisa eu escrevo Aqui os errinhos e tal Então é isso Tamo junto É nóis Dá sugestão de tema também Pros outros vídeos do canal Tem TBT de quinta Tem o Feral Wegrate na sexta Tem clássicos pelo mundo No domingo Que eu não fiz essa semana Mas agora né No próximo já vai voltar de boa E também pra série do drama Do futebol Que é toda a primeira Quarta-feira de cada mês e tal Eu vou deixar a playlist dela Aqui nos comentários Não No final do vídeo Pra você assistir todos Os que eu já fiz Tem de time nacional Internacional Tem do Parma Tem do Hamburgo também E tem de seleção Então é isso Tamo junto É nóis E se inscreve no canal E se inscreve no canal